E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera, tô muito de boa, de mais peça no cara que tá de boa hoje. Hoje galera, o negócio é o seguinte, vocês já viram pelo título aí, que a gente vai atrás daquele cara lá, que a gente tentou comprar uma moto. Não sei se vocês lembram, no vídeo passado, eu peguei e fui com a minha Today na casa de um cara, que tava vendendo uma MT-09. E eu não fui só de Today, eu pra piorar a situação, pra chamar mais atenção assim, eu peguei e fui vestido de mendigo. De mendigo? Não sei como que fala certinho. Você parece burro! Eu sei que, mano, na hora que eu cheguei lá, o cara, mano, o cara acabou comigo, o cara me tratou super mal, ele não deixou nem eu subir em cima da moto, pra você ter uma ideia. E outra, ficou falando mal da Today ainda, pegou e ficou tirando a Today, ficou falando que a Today era uma moto bosta, que a Today era uma moto lixo, e mano, o cara praticamente, tipo assim, me tocou da casa dele. Ele pegou e me tirou tanto, mas me tirou tanto, que eu peguei e falei pra ele, mano, se você quiser eu compro isso aí, mano. Agora também eu não vou comprar mais de você não, você não tá me deixando nem relar na moto. Mano, ele foi muito mal educado comigo quando eu tentei comprar a moto dele. E hoje, eu vou fazer o seguinte, eu fui lá no centro e comprei aqueles dinheiros que você usa, assim, em gravação, sabe, de filme, de televisão, esses negócios. E mano, um bolo de dinheiro, o que equivale mais ou menos a 40 mil reais em nota de 100, é muito dinheiro. Mas também, eu não vou só com dinheiro não, eu vou pegar e vou com meu carro, aqui ó, meu carro aqui ó, meu carro, minha vida, que eu vou pagar ele até 2030, mas essa nhaca do Johnny aqui vale mais de 100 mil reais. Então, enfim, eu vou chegar na casa dele e vou falar, e aí, você vai deixar eu dar uma volta nessa moto, você vai me deixar levar, ou você vai me levar pra testar ela, porque mano, eu quero conhecer a moto, eu quero comprar. Mas como da última vez você, malemar, deixou subir em cima da moto, né, a gente precisa entrar num acordo. Vamos ver o que vai dar aí na hora que chegar na casa dele. E bom, só lembrando de uma coisa, se você gostou do vídeo anterior e gostou da ideia desse vídeo aqui, você tem que me ajudar deixando seu like aqui ó, que é muito importante, porque você deixando seu like aqui, eu sei que você gostou e você quer que eu dou continuação em vários conteúdos aqui do canal. Então, vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes, vamos atingir os 100 mil likes. Então, vamos sair daqui agora, vamos pegar o nosso carro, vamos lá na casa dele, vamos ver o que ele vai achar do meu carro, né, se ele pegar e vir pra cima, chegou a minha vez de dar o troco e esnobar ele, vamos lá. Bom, galera, antes da gente sair daqui de casa e ir lá na casa do dono da MT-09, eu queria mostrar pra vocês um aplicativo muito top chamado Onifootball. Pra quem não conhece o aplicativo da Onifootball, esse aplicativo é o aplicativo ideal pra você que quer ficar ligado em tudo que tá rolando no mundo do futebol. O aplicativo da Onifootball é o melhor aplicativo que tem pra você ficar ligado aí no que tá rolando sobre o seu time favorito, inclusive agora nessa temporada aí da Copa do Mundo. Se liga aqui o jeito que funciona esse aplicativo. Ó, galera, o aplicativo da Onifootball funciona da seguinte forma. Logo quando você entra ali, ó, você já tem várias informações do time que você tá seguindo. No meu caso aqui, eu tô seguindo o Corinthians. Vai, Corinthians! Aqui é Corinthians, rapaz. Os palmeirense entram em choque. A gente tem aqui a aba jogos. E, mano, olha isso aqui. Já tem a aba aqui da Copa do Mundo 2018. Já tá aqui, ó, todos os jogos que vão rolar nas primeiras rodadas aí da Copa do Mundo. A gente tem ali, ó, tabela também, ó, tabela do grupo A, do grupo B, do grupo C. E tem aí os times que vão participar da Copa do Mundo. E, bom, vocês viram aí, mano, que esse aplicativo é muito top. Você encontra ele pra download aqui, ó, no primeiro link da descrição disponível pra Android e pra iOS. Beleza? Então, vai lá, corre no primeiro link da descrição, faz o download do aplicativo Downing Futebol pra você ficar ligadão em tudo que tá rolando no futebol aí. E se prepara que vem Copa do Mundo. Então, o aplicativo Downing Futebol é o melhor nessas horas. Beleza? Bom, agora vamos trollar esse dono da MT-09 que eu sei que vocês estão querendo ver isso demais. Bom, galera, já tô indo lá e antes de chegar lá eu só vou dar uma ligada aí pra confirmar se tá tudo certo, se ele tava vendendo a moto ainda. Lembrando, mano, que ainda é no mesmo dia, entendeu? Já se passaram aí umas 5 horas do que eu fui lá na casa dele. Então, eu acho que talvez ele pode se lembrar de mim, né? Mas, do jeito que eu tava vestido, nem se compara ao jeito que eu vou chegar agora. Então, vamos ver isso aí. Vamos ligar pra ele aqui? Deixa eu só parar o carro, né? Pra gente não falar no telefone enquanto dirige, que isso é perigoso. É, mano, vou pegar o número daqui. Rafael MT-09 OLX. Vamos lá, vamos ver. Chamou, filho. Chamou, já tá bom. Chamou, já é meio caminho andado. Alô? Alô, alô? Oi, Rafael que tá falando? Isso. Ô, Rafael, beleza? Aqui quem fala é o Mike. Aqui quem fala é o Mike. É, eu vi que você tá vendendo a sua moto, é um MT-09. Eu vi o anúncio lá no OLX. E eu vi que tá o endereço lá e eu tô aqui por perto. Eu queria saber se eu não posso dar uma passada aí pra ver a moto. Eu tô interessado em comprar. Alô, Rafael? Ah, não, mas se você quiser vir em casa, pode vir. Posso dar uma passada aí? Alô? Posso dar uma passada aí? Parece que tá cortando, né, um pouco, né? Eu posso dar uma passada aí pra ver a moto? Pode sim. Pode? Tá. É aquele endereço que tá no OLX, né? Isso. Beleza, então. Ó, então faz assim. Daqui uns cinco minutos, eu tô chegando aí então pra gente ver a moto. Então beleza. Então beleza, então. Pode ser. Então beleza, Rafael. Até daqui a pouco, hein? Obrigado. Beleza. Beleza. Tchau, tchau. Falou, valeu. Vai ter que dar as novinhas. Bom, galera. Liguei pra ele. Combinei de encontrar com ele. E agora a gente vai pegar. Vai lá. Chegando lá, eu vou pedir pra aquele amigo meu que me ajudou no último vídeo ficar escondido no mesmo lugar que ficou muito bem escondido, filmando pra ver o que que vai rolar. Então, vamos chegar lá e só vamos ver isso aí, tia. Essa eu quero ver, hein? Ah, moleque. Essa eu quero ver, tia. Só vamos. Bom, galera. Tô chegando na casa dele já e o amigo meu que me ajudou a filmar o último vídeo já tá posicionado lá. Então, mano, quero ver a reação dele. Quero ver. Aqui, ó. Tô aqui com os dinheiros. Os dinheiros. Dinheira, né, mano? Tô tentando trombar os ladrões burros aí, eles roubam a nós e eles vão achar que tá rico. Mas não vai tá, não. Isso aqui é só pra meter o louco nele mesmo, tá ligado? E vocês vão ver. Vocês vão ver o negócio aí que vai ser. Tô chegando, o moleque já tá ali. Vamos estacionar e vamos entrar em ação. Vamos, cara, aqui, ó. E eu vou chegar ali, já ligo o interfone, tá ligado? Daquele jeitão. Porque nós é louco, né? Louco da cabeça, filho. Começa. Olá, boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui é o Mike, eu acabei de ligar aí pra você. Eu falei que tava dando uma passada aqui pra ver a moto. Beleza. 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 Opa, tranquilo? aqui por perto, eu fui ali resolver uns negócios ali, né, da minha empresa, e falei, mano, eu vou, vi que você tá vendendo a moto, né, dá uma pesquisada lá e já tá o endereço. Antes de eu passar lá, né, vou dar uma ligada, né. Tá certo isso que foi aí, né. Tá certo, não é agora. Bom, vamos ver a motoca aí. Vamos. Então, é... Que ano que é essa moto aí mesmo? Ela é 2015? Não, 2017. 2017? É. Ah, e você tá pedindo quantos, né? Ah, 35, né. 35? Uhum. Entendi. Pô, uma tona bonita, hein. Faz tempo que você tem? Ah, uns três meses. Três meses? É. Nunca caiu? Não. Nunca caiu. E ela tá com quantos quilômetros rodado, essa moto? 12 mil. 12 mil? Caramba, tá nova. Tá novinha. Tá nova. Nossa, mas essa moto é louca, hein. Você já empinou com ela? Eu não consigo, não, cara. Não consegue? Não, tem medo. É por que você tem medo? Ah, a gente cai, né. Ô, louco. Tragar uma moto aí, velho. O motão desse aqui vai ter medo de empinar? É isso aí. Isso é bonito, né, velho? Que moto louca, mano. Que moto louca. É nada, cara. Nada. Então, o carro aí, mas... O carro não dá pra levar as vidas pra dar um grau na garupa, né, velho? Ô, louco. Ele cabe mais mulher, velho. Então, né, mas só depois da meia-noite, né, durante o dia, tem que andar de moto, né? Ah. Até o... Ah, cinco. Você tem como ligar o painel dela pra dar uma olhada? Posso subir nela? Pode, pô. Posso? Pode. É isso aí. Tudo bem, ó. Você sentia móvel? É. É, mano. Vou dar uma ligadinha aqui. Nossa, o painel dela é louco, hein? Ah, é top, né? Top. Doido, hein, mano? Pode ligar? Pode ligar. Pode ligar pra ligar aqui na hora. Pode dar uma volta na coisa. Só pra ela. Pode? Dá uma voltinha só. Tranquilo, vai lá. É. Vai lá. Tranquilo. 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 Tranquilo, velho. Rapaz, agora você é forte mesmo, velho. Tranquilo, louco, mano. Ah, meu Deus. Eu sou pra ver se você quer, ó. Oi, oi, oi. Eu tô nessa, velho. Eu tô com a cabeça aqui, velho. Eu tô com a cabeça aqui, velho. Ih, ai. Ah, meu Deus. Maluco do céu. Eu vou te cobrar. O bagulho é muito zica, tio. Rapaz, é por isso que eu tenho medo de pinar. Quase caiu, cara. É louco. O bote é tão bom, mano. É? Parando, essa moto é louca mesmo, mano. É potente. Nossa senhora. E aí? O que achou? Ah, mano. E tal. Achei filé, o bote toque. Você deixou eu dar uma volta. Top. O negócio é top, hein. O negócio é top. Você já arrastou quantas minas nessa moto? Que coisa pra saber. Que senhora. Tá efeito de falar, né? Hã? Tá efeito de falar, né? Ah, rastonada. Ô louco, rapaz. Ah, para. Então, você tá pedindo muito dinheiro, né? Ó, toma faz cinco. Tá pedindo aí que você tem cinco mil. Você acha? Nós troca no carro. Não, meu carro compra quatro dessas. Nossa, cara. Você fala assim de mim, né? É. Eu tô falando a verdade. Mereceu. Ó, tem aqui, ó. Trintinha. Se quiser vender trintinha. Trinta mil? Trinta. Eu te dou agora o dinheiro e eu saio com a moto. E aí? Ah, cara. Eu achei, na época eu paguei bem mais caro, cara. Mas mais que isso não vai valer, né, mano? Paguei trinta a vista. Aqui, ó. Quer? Ai, bora. Vai querer ou não vai? Eu vim aqui pra fechar o negócio. Fechou, então. É? Fechou. Então, beleza. Mas sabe o que eu vou fazer mesmo? Antes da gente fechar o negócio? Não, tranquilo. Vou pegar esses trinta mil aqui e vou guardar dentro do meu carro que compra três dessas, Três. Eu disse três. Não disse duas, não. Três, tá? Eu vou lá colocar minha roupa de mendigo, né? Não sei se você lembra do cara que veio aqui mais cedo ou você nem lembra. Ah, você nem lembra. Então, tá vendo? Quantos bancos tem nesse lugar aqui, nesse carro? Quatro. Quatro? Mas carrega oito. Agora essa motinha sua aí, fica com ela. Eu vou comprar de outro. Não, parceiro. Eu não comprei a roupa. Não, eu não quero mais não. Você viu o jeito que você me tratou? Você falou que era mendigo? Eu não falei que era mendigo. Eu falei que eu trabalhava na rua e aí. Ó, você é o seguinte. E se eu chegasse, comprar esse carrinho seu aqui? Carrão, né? Vamos supor. Esse carrão seu, eu falo que eu trabalho na rua, você vai vender? Se você chegasse com a intenção de comprar, eu ia pegar e analisar a sua pessoa. Não, mas do jeito que você chegou, você não ia comprar. Dinheiro, tá ali. Perdeu, amigão? Até a próxima aí. Vou nessa. E... Tchau, obrigado! Fica aí. Vai ficar aí na bota aí. Fica aí, GMT. Cuidado, vai chover hoje. Vai chover hoje. Vai chover aí no negócio aí. Cuidado de se molhar aí, porque vai chover. Vai chover, tá? Choveu, fi, molhou pra você. Molhou pra você, amigo. Escuta o barulho. É turbo, fio! É disso que eu tô falando, rapaz. O cara tá achando que é quem? Tá achando que vai enxergar, vai tirar os outros assim numa boa e vai ficar tudo de boa. Aqui, rapaz, aqui não. Eu não, mano. O cara tirou a Metoday e falou que a Metoday era uma bosta. Falou que a Metoday não comprava nem o óleo da troca da MT-09. Acabou comigo, acabou comigo. E agora, chegou ali, chorou na hora que viu o carro. E na hora que viu aqui, ó, dinheirinho falso. Achou que era de verdade. Queria vender por 30. O Amor 2017, além de tudo, é burro. Burro! Bom, galera, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar lá pra casa. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. Se inscreve aí, porque é muito importante. Todo dia tá tendo bastante vídeo. Então é muito importante você estar inscrito. Bom, vamos voltar lá pra casa e a gente termina de conversar. E bom, galera. Vocês viram o jeito que foi esse negócio aí? Eu peguei. Fui lá na casa dele. Desse jeito aqui. Falei que tava andando aí pra rua negócios, né? E que eu queria comprar a MT-09. E a gente vê realmente que o tratamento vai muito de acordo do jeito que você tá vestido, do jeito que você tá andando. Se você tá andando numa moto boa, com certeza, se eu tivesse ido de XJ ao invés de Today, o tratamento seria muito diferente do que de Today. Tá certo que aquele cara lá, mano, ele parecia ser bem folgadinho assim, bem chatinho, né? Por isso que eu peguei, até chamei no grau aquela motoca lá, mano. Meu sonho é comprar aquela moto. Aquela moto lá é muito louca. Eu falei, não, o quê? Já que o cara tirou nós, vamos dar um grauzinho aqui, né, mano? E, mano, o cara ficou em choque, em choque. Bom, acho que ele teve o que ele mereceu. Lembrando que, tipo, esse vídeo aqui não é pra mim se engrandecer, nem nada. A gente foi pra testar ele. Então, como ele tinha caído no teste, no vídeo anterior, ele pegou e acabou comigo. Falou mal da minha moto, falou mal de mim, falou mal da minha roupa. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aí hoje, indo lá, ver o jeito que ele ia me atender. Chegando lá com o meu carro e com aquele dinheiro falso na mão. Aquele dinheiro que na hora que ele viu, chegou a ficar assim, né? E se você gostou, não esquece de deixar o like aqui, que é muito importante. Vamos bater 100 mil likes nesse vídeo. E pra você que ainda não foi inscrito no canal, se inscreve aqui, porque todo dia tá saindo um monte de vídeo. E, mano, o canal tá indo de vento em polpa, beleza? Bom, vamos indo nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a proximinha. Nóis, valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho